Música De estar Em par Com Deus Pode rir Agora Que o fio Da maldade Se enrola Pra nós Todo amor do mundo Pra ele Do outro lado Eu digo mal Me quer Ninguém escapa O peso de dizer assim Será assim Eu não Prefiro assim Com você Juntinho Sem caber de imaginar Até o fim Vai lá Juntinho Ai ! Que Pra nós, todo amor do mundo Pra eles, no outro lado Eu digo mal, me quero Ninguém escapa o peso de viver assim Ser assim, eu não Eu fico assim, com você Juntinho, sem caber de imaginar Até se enraiar Juntinho, sem caber de imaginar